Oi pessoal, meu nome é Edno, estou gravando esse vídeo para dar um depoimento sobre o curso dos Andrés, o curso da Scalper Trade. O curso realmente é muito bom, mudou totalmente a minha forma de analisar, de ver o mercado, de entender o mercado. Antes eu seguia a tendência de análise técnica, análise gráfica e fiz alguns cursos, mas não conseguia resultados consistentes. Ganhava um pouco, mas perdia do que ganhava, muito mais perdia do que ganhava na realidade. E hoje, depois de ter participado do treinamento, posso dizer que está mudando totalmente a minha consistência. Estou em fase de treinamento ainda, tenho operado todos os dias, um pouco, não vivo de treino, não vivo disso ainda, mas tenho treinado bastante. E mudou bastante a forma como eu vejo o mercado hoje, consegui sair daquela fase de só perder, ganhava uma, perdia 10. Hoje já inverti isso, ganho na maioria das vezes, treinando com lote pequeno, conforme orientado pelos Andrés. E estamos aí, gostei muito do treinamento, aconselho a quem estiver em dúvida, a quem estiver querendo entrar no mercado, querendo aprender realmente a fazer o scalper, fazer o giro. É muito bom, muda realmente a forma de a gente ver, a forma de a gente entender, de analisar. Excelente, excelente o treinamento dos meninos, gostei muito, mudou totalmente a minha forma de interagir com o mercado. Bom, era isso que eu tinha, obrigado, até mais.